Bom dia, pessoal. Começando mais uma live aqui no canal Amos Pera Tudo, com o nosso convidado Edson Verde, precandidato a vereador de Ferraz de Vasco Celos. Bom dia, Edson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes, né? Os nossos seguidores do YouTube, do Instagram, do Facebook. Bora para mais uma batalha. Tomando um cafezinho, vamos? Não, não. Obrigado. Eu não tomo café. Edson, eu gostaria de chamar um pouquinho da sua história política. Minha história política. Isso, de Ferraz de Vasco Celos. Você, como, né, vem atuando, reclamando e tudo mais, e eu gostaria de chamar um pouquinho da sua história política aqui na cidade. Cara, nós estamos na política em Ferraz desde 2008, né? Meu irmão, ele foi candidato a vereador por três mandatos. Tanto é que ele hoje é o presidente da Câmara de Ferraz de Vasco Celos. E, desde a eleição de 2016, quando o prefeito Zé Biruta assumiu a prefeitura, nós assumimos uma dianteira de contramão, né? Nós somos oposição a esse governo. Eu nunca acreditei nesse governo do Zé Biruta. E as coisas foram acontecendo ao longo dos quatro anos e só demonstraram, né, que eu tinha razão. A cidade entrou no retrocesso. Nós não vimos nada de benfeitoria para a população nesse governo do Zé Biruta. Nós temos 17 vereadores que fazem amém, porque o papel do vereador é fiscalizar o prefeito, né? É cobrar, é exigir, é andar do lado da população. E a gente vê que não é isso que acontece. A cidade agora está atravessando o caos de pandemia do Covid-19, nós vamos falar isso mais adiante. Mas a minha história e trajetória política foi se consagrando em defesa dos humildes, né? Da população carente da cidade, do povo que não consegue e não tem voz. E, quando tem voz, tem medo de falar por conta de represária, porque eles fazem isso. Eu, por exemplo, venho sendo perseguido, recebo ligações de telefones privados com ameaça, mas eu acredito, eu não tenho medo dessa cambada, né? Eu acredito numa cidade melhor, eu vou continuar cobrando, porque é direito, quando eu falo, quando eu meto a boca no Facebook, e isso incomoda, né? Os puxa-saco, os baba-ovo do prefeito, mas a Mastra, que é a população, a população carente, a população que precisa, está do nosso lado, nos apoia e, assim, nós vamos continuar fazendo. Você vê ganhando espaços nas redes sociais por conta das críticas que tem feito a atual gestão. Nas gestões passadas, não havia tantas críticas. Apesar dos problemas que sabemos que existem na cidade, mas no seu caso específico, o que mudou para estar mais crítico agora na gestão biruta? E o que foi na gestão Filó? Olha, na gestão Filó, eu fui um crítico ferrenho, viu? Tanto é que nós fizemos muitas postagens relacionadas à questão de desvio de dinheiro público, fato isso que o ex-prefeito Assí Filó permanece preso ainda, causou um prejuízo gigantesco para os cofres públicos, né? Trazendo prejuízo ao erário, arrumadinhos, apadrinhamentos, empresas fraudulentas que participavam de licitações, e nós fomos para cima também, viu? Não deixamos barato com o prefeito Assí Filó, não. Já o Zé Biruta, ele tem uma toada mais come-quieto, vamos dizer assim. Ele não é mineiro, mas ele come-quieto. E ele conseguiu, né, segundo o vereador aparecido Marabras, enfiar os vereadores por debaixo do seu chapéu, que foi titulado de chapéu encantado. E com isso, né, os vereadores quietos, mudos e calados, não falando nada, reina, né, reina a incompetência nessa gestão. A população sofre, né? E a gente não pode deixar de falar. Nós somos munícipes, né? O que acontece? O povo está cansado. O povo não quer mais nem ouvir falar de candidato. Porque entra ano, sai ano. A frustração é a mesma. Mas a luzinha está se acendendo no final do túnel. É o que eu venho dizendo. Se o vereador assumir o papel dele, que é de fiscalizar o prefeito, pode entrar o prefeito A, B ou C, mas o prefeito vai ter que estudar a cartilha. E qual é a cartilha? A cartilha da honestidade, a cartilha da transparência, a cartilha do trabalho, botar a cambada toda, né? Esses secretários mamadores, vagabundos, que não trabalham, colocar eles para trabalhar em prol da população, fazer a saúde funcionar, a segurança, né? Deixar a cidade tranquila. A mobilidade urbana que a gente não vê, a cidade está abandonada. Aos quatro cantos dessa cidade, nós vemos buracos, as pessoas descartando entulhos, lixos, animais mortos. O cheiro é absurdo. Jardim Ipanema, se passar ali no bairro Jardim Ipanema, você não consegue andar as ruas. Tamanho mau cheiro. E isso é resultado de uma administração chula, fraca, como essa do prefeito Zé Biruta e os seus acérpulos e também os vereadores que fazem vistas grossas. Você fez algumas críticas com relação ao hospital de campanha construído aqui na cidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você acha que a situação da nossa cidade justifica estar gasto de... Justifica este gasto de mais de 5 milhões? Olha, eu vejo isso com muita tristeza, com muita preocupação. Aquilo ali, eu venho dizendo, mas parece um esqueleto de festa julina. Eles estão ali dispondo de 5,3 milhões de reais. Não é 5 mil, não, viu, gente? São 5,3 milhões de reais. Nós temos o Centro de Especialidades Médicas na Avenida Brasil. Do lado do Centro de Especialidades Médicas tem ali um espaço que poderia ser destinado para a municipalidade. O prefeito poderia aproveitar essa questão de pandemia, essa dispensa de licitação, porque tudo corre mais rápido quando acontece isso, situação de emergência, utilizar dessa prerrogativa que eles estão tendo agora. E esse espaço, ao lado do Centro de Especialidade, poderia ser ali um hospital municipal. Com isso, esses 5,3 milhões que estão sendo gastos permaneceriam ali. Porque é o seguinte, Fernando, ouvintes, o povo que nos assiste e que vão nos assistir depois, esses 5,3 milhões que eles estão gastando nesse hospital de campanha, lá no ginásio Adão, é temporário. Ali vai ter 20 leitos de ambulatório, 10 leitos de UTI, 50 cadeiras, com 5,3 milhões. E depois, tudo isso vai ser desmontado, a empresa vai levar as coisas para a casa dela e eles vão ficar felizes para sempre. Só que o povo de Ferrazio Vasconcelos vai continuar sofrendo porque nós não temos hospitais, nós não temos postos de saúde, falta remédio, falta infraestrutura, falta tudo. Quer dizer, esse, para mim, esse gasto com hospital de campanha de 5,3 milhões, é a maior vergonha, maior vergonha e humilhação que essa administração trouxe para o povo. E eu espero que o povo de Ferrazio Vasconcelos tome conhecimento disso o mais amplo possível. Nós vamos fazer com que isso aconteça e também vamos dizer o seguinte, nós vamos fiscalizar nota por nota, empenho por empenho. Se a cadeira custou um real a mais do que deveria custar, nós vamos denunciar isso no Ministério Público, porque o povo de Ferrazio Vasconcelos não aguenta mais ser passado para trás. Como você avalia a atual da Câmara Municipal, a atuação da Câmara Municipal da relação e enfrentamento da crise por conta do Covid na cidade? Vejo com muita preocupação, mais uma. Nós ajuizamos uma ação popular contra a Prefeitura, porque a Prefeitura recebeu a verba da educação, foi o PNAE que repassou, e nós tivemos que promover essa ação, uma ação popular, para que 22 mil crianças matriculadas na rede municipal de ensino tivessem acesso a uma cesta de alimentos. Chamei alguns vereadores para que entrassem comigo, para que fosse para as redes sociais, para que metesse a boca, para que as famílias recebessem o quanto antes dessas cestas de alimento, porque é aquele dito popular, quem tem fome tem pressa. O povo de Ferraz está desempregado, a grande maioria é autônomo, trabalha dia a dia nas estações, nos camelôs, nos semáforos, trabalha no salão de cabeleireiro, quer dizer, não tem registro em carteira, muitos não se enquadraram nesse plano emergencial do governo federal, enganei-tion, enganei-tion, porque não foi todo mundo que teve acesso a essa renda de R$ 600,00, e, com isso, os vereadores poderiam ter se sensibilizado, entrado comigo, ou, pelo menos, terem utilizado das redes sociais para propagar essa ação que o juiz da primeira vara da fazenda de Ferraz do Vasco, determina que a prefeitura torne ampla, ampla, clara, a divulgação de como vai ser essas 22 mil cestas entregues na casa dos alunos matriculados. E eu quero dizer mais, Fernando, e povo que me assiste. você, pai, mãe de aluno, matriculado na rede municipal de ensino, você tem direito a uma cesta de alimentos, você não está pedindo favor para a prefeitura, eles é que estão ali para prestar serviços para você. se você ligar na Secretaria de Educação, se você ligar na escola municipal onde seu filho estuda e for maltratado, entre em contato comigo, viu? Nós vamos levar isso ao conhecimento das autoridades, do poder judiciário, porque essa turma é paga com dinheiro público e são pagos para atender a população bem. Portanto, Fernando, finalizando a sua pergunta, vejo a Câmara Municipal com muita preocupação, com muito silêncio, eles deveriam cobrar mais do prefeito e a gente não sabe por qual motivo eles não fazem. Você destacaria o trabalho de algum dos 17 vereadores? Olha, eu prefiro não opinar, eu prefiro não opinar, eu tenho sido crítico, eu tenho sido crítico, eu me decepcionei muito agora nesses dias, porque a gente só, nós só damos notoriedade para as pessoas, de fato, quando você realmente precisa delas. E eu tenho recebido muitas mensagens no meu celular, hoje de manhã, pelo menos, eu recebi umas 50 mensagens de pais, mães, pessoas chorando, porque não tem comida em casa, porque está tendo dificuldade com relação ao alcance dessas cestas de alimentos, né? E a gente não vê nem ninguém, nenhum deles, fazer, como eu disse, tornar isso público, ou tentar amenizar essa situação de desespero da população. Então, se eu tinha algum vereador antes, que eu ainda tinha algum tino, algum reconhecimento, eu acho que nessa questão da pandemia, ele caiu por terra. Então, neste momento, eu não tenho nenhum que eu possa falar que está trabalhando assim, e afínco com relação a essas questões sociais da população de Ferraz. Em Ferraz, não temos uma secretaria específica para PCD. É por isso, também, não temos um orçamento e muito menos um projeto destinado a esta área. Na sua opinião, por que este tema é tão inegligenciado na política na nossa cidade? Porque eles não querem fazer nada para ajudar, nada que tenha, nada que é de auxílio e acessibilidade é interessante para eles. A gente vê, por exemplo, as ruas esburacadas, as demarcações que, apesar de ser lei, a gente não tem acessibilidade, não tem acesso, as calçadas abandonadas, o cidadão comum que já não tem problemas especiais, ele já anda para baixo, para cima com dificuldade. imagina os cadeirantes, as pessoas portadoras de necessidades, como que não devem enfrentar isso dia a dia na cidade? Não é interessante para eles trazer causas que beneficiem a população e que vai de encontro com o que pensam esses administradores, esses prefeitos, esses secretários. Olha, Fernando, a maioria dos secretários de Ferraz de Vasconcelos nem moram na cidade, moram fora, cidades famosas, alfaviles da vida, não sabem o que é passar dificuldade, não sabem o que é não ter, às vezes, uma mistura para comer no dia a dia, não sabem o que é não ter nada para comer no dia a dia. E Ferraz de Vasconcelos é uma das cidades mais pobres do estado de São Paulo e ela vem sendo assolada há anos com esses gestores. Na gestão passada do Asifiló já não teve nenhum programa para as pessoas portadoras de acessibilidade. Esse programa, nessa gestão do prefeito Zé Biruta, não teve também. Não fazem valer direitos, direitos, por exemplo, como uma prioridade, de fato, porque no papel é lindo, mas o negócio tem que agir. Você vai na fila do Banco Pradesco, por exemplo, e fica ali horas e horas naquela pocilda esperando. Nós temos a radial transporte, que eu costumo dizer que é radial sucata e que a teta dessa sucata vai acabar, que não tem, não funcionam os elevadores, os portadores de necessidades, os cadeirantes, eles têm dificuldades, não têm segurança. Eu vi um vídeo há poucos dias de uma moradora da Vila São Paulo cujo marido dela tem problemas, ele tem problemas de locomoção, ele anda também com cadeira de rodas e quando ele precisou usar o transporte público da radial e precisava de segurança, o elevador do ônibus não funcionava para poder recebê-lo. E não vi nenhum vereador, ninguém, fazer nada contra essa empresa que lucra milhões há anos nessa cidade. E a gente precisa acabar com isso, a gente precisa fazer políticas públicas que deem alcance à população toda, de um modo geral, sem privilégios, só assim que nós vamos conseguir colocar a balança igual, ter igualdade social. Como eu disse, o povo está desacreditado, eu venho sendo alvo de ataques por fake news nas minhas páginas, dessa cambada, esses mamadores, os discípulos deles que eles não gostam de ouvir a verdade, mas eu quero dizer o seguinte, vou continuar defendendo, não tenho medo deles, se o povo deu voz para mim e aquele ditado a voz do povo é a voz de Deus, então nós vamos em frente. Como você acha que a crise do Covid deve afetar nas eleições deste ano? Olha, está tudo muito incerto com relação ao Covid-19. O país está indo em uma crescência, sendo que deveria vir com gráficos decrescentes, ou seja, está tendo mais pessoas contaminadas quando deveria ter menos pessoas contaminadas. a população não está respeitando o decreto do governador, o decreto municipal de isolamento social. Ontem, nós tivemos um triste depoimento do nosso presidente da República que disse que não era o Messias, que não conseguia fazer milagres, quando indagado a respeito da crescência das mortes. Eu vejo isso com pesar, com tristeza. famílias que estão enterrando seus entes queridos sem ao menos poder se despedir em caixões lacrados. O estado do Amazonas está enterrando pessoas em massa, filas de caixões. Aquilo é uma tristeza muito grande. Imagine você, familiar, que não pode despedir do seu ente querido e que ele é enfiado num saco e jogado dentro de uma caixa de madeira e ali é enterrado junto a milhões de pessoas, junto a várias pessoas e a autoridade máxima do nosso país, que é o presidente da República, que vinha e que vem declinando para a quebra do isolamento social. Eu vejo que nós estamos perto de um lapso, de um colapso, de um colapso na saúde pública, porque nós não temos leitos de UTI com respirador e não tem esse negócio de pessoa de risco, idade de risco, porque está atingindo várias pessoas. Nós tivemos um óbito em Ferraz Vasconcelos de uma criança de 11 anos de idade e quando eu recebi isso fiquei muito assustado porque eu tenho uma filha de 10, eu tenho uma filha de 10 e um filho de 14. Então eu fiquei muito assustado com isso tudo, amigos falecendo em Ferraz Vasconcelos, pessoas próximas e o povo só vai dar crédito quando acontecer dentro da sua casa, que quando você vê na televisão você fala não vai acontecer comigo, mas a gente não sabe a expansão desse vírus, a gente não sabe a proporção dele. Ontem teve uma publicidade do jornal G1 que próximo a um hospital de São Paulo parece que o vírus estava circulando no ar, tamanha a infecção do local e a gente não sabe o que vai acontecer. Pedimos, vamos continuar pedindo porque é a OMS que diz, são os infectologistas que dizem que as pessoas devem permanecer em casa porque esse isolamento social, ele vai curar, não, ele vai amenizar a propagação do vírus e com isso, se alguém depois tiver infectado, chegar num leito de hospital, ele vai ter um respirador, um leito de UTI com respirador e a possibilidade de vir a óbito com o respirador de UTI é menor do que se a pessoa não tivesse. Hoje, em viagem, as pessoas com deficiência recebem vacinas em casa, porém, os acompanhantes, mesmo em grupo de risco, precisam ir até a UBS. Como os vereadores poderiam ajudar em um caso como este? Como este? para que não só os PCD como acompanhantes possam receber atendimentos de casas como este que é da acontecer na cidade? Se eles não se preocupam nem com a questão da acessibilidade, tão menos vão se preocupar agora com essa questão de locomoção. Mais uma vez, eu vejo isso com muita preocupação. os vereadores poderiam de maneira eficaz cobrar isso do prefeito porque quem executa é o prefeito. Quem traz planos de ação é o prefeito. Então, o prefeito deveria disponibilizar pelo menos uma ambulância que nós temos. Nós temos ambulância na prefeitura que ficassem destinadas somente para as pessoas necessitadas de acessibilidade. Mas a gente sabe que não tem. Mais uma vez, uma vergonha para o Ferrazio Vasconcelos. Nós estamos numa decrescência. Tudo que acontece nas outras cidades, nós estamos sempre atrás. Somos motivos de chacota. O governador do estado de São Paulo destinou essas 8.800 cestas de alimentos para as pessoas de baixa renda da cidade que chama alimentação solidária. O prefeito já tentou usar isso de palanque dizendo que era ele que tinha trago junto com o secretário. Enfim, mentira. Mais uma mentira. Então, se eles não fazem, se eles não conseguem fazer o beabá, que é a coisa simples, quem dirá essas coisas difíceis? Difíceis para eles. Porque se tiver boa vontade, se tiver boa vontade, boa vontade, amor ao próximo, o que é que eu digo sempre, Fernando, você está na política, você tem que amar as pessoas. Amar as pessoas de qualquer jeito. Sejam elas portadoras de necessidades especiais, sejam eles dependentes de usuários de drogas, sejam eles acometidos de doenças, de quais graus de gênero sejam, grave, enfim, você tem que amar as pessoas. O povo espera de quem nesse momento? Do gestor, do seu líder. Quem é o meu líder na nossa cidade hoje? Quem é o gestor? Seria o prefeito. E o prefeito, a gente vê que ele não está muito preocupado com essas questões sociais. Ele vai lá, tenta fazer um barulhinho, tenta tapar o sol com a peneira e a gente sabe que na prática nada acontece. Mais uma vez, repito, eu vejo com muita tristeza essa questão do apoio às pessoas portadoras de necessidades especiais na cidade. Vejo isso como descaso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a esperança é a última que morre, mesmo o povo estando desacreditado, parece que áreas bons estão vindo aí e eu venho dizendo sempre a teta dessa cambada vai acabar. Ganham, não ganham pouco, o prefeito ganha 23 mil reais de salário, os secretários ganham 13 mil reais de salário, os vereadores ganham quase 13 mil reais de salário, ou seja, o povo de Ferraz vive com quase menos que 500 reais e esses caras ganham dessas fortunas e dão a mínima para o povo. Pesce de Colohas ou até mesmo os que trabalham estão impedidos por conta da quarentena. Não estou recebendo nenhuma assistência do município. Como você acha que a prefeitura deveria atuar neste caso? programas sociais, é o que eu venho dizendo, programas sociais. Eu vou falar em nível nacional que isso vai afetar também a cidade de Ferraz. Nós temos um fundo partidário trilionário. Se os políticos realmente estivessem preocupados com o bem-estar da população do país, eles abririam um desse fundo partidário trilionário. Com isso, nós conseguiríamos atender todas as pessoas do país, todas as pessoas, inclusive os micro empresários, os empreendedores, os trabalhadores autônomos, as pessoas que estão desempregadas. Conseguiríamos permanecer em casa respeitando o isolamento social, mas com renda que as pessoas precisam comer, precisam pagar a conta, precisam pagar a luz, precisam pagar a prestação que assumiu. e não conseguem. Por quê? Porque eles não têm. A nossa cidade piorou, o prefeito não fez nada. A única coisa que ele fez foi dar uma entrevista para uma internet da cidade, uma TV web, logo no começo da pandemia, disse que só era uma modinha que passava em 10 dias. Nós já estamos quase em 40 dias de decreto, a situação só se agrava, o hospital de campanha de 5,3 milhões ainda não está pronto, o hospital São Marcos não tem leito de UTI com respirador, viu? Se a gente tiver problema em Ferraz e algum município necessitar de um leito de hospital no São Marcos com respirador, infelizmente o pior poderá acontecer. Então, respondendo novamente, só funcionaria com ações sociais promovidas pela municipalidade de apoio para a população e a gente vê que eles não fazem isso, eles remam contra a maré, tudo o que é para beneficiar o povo para eles é difícil. A Prefeitura anunciou que farei a entrega de kits e alimentação para todos os alunos da rede municipal, porém, até o momento, a maioria dos alunos não receberam nada. Além disso, nestes alunos terão que estudar pela internet, terão que estudar pela internet o que você acha que as crianças que não têm alimentação possuem recursos como internet, computador ou celular para estudar? Eu vou dizer, o prefeito, a Prefeitura iniciou, o prefeito e a Prefeitura tentou se consagrar, dizendo que ia entregar 4.300 e algumas, 4.300 cestas para os alunos matriculados na rede municipal de ensino, porém, nos inscritos na Bolsa, somente para os inscritos no programa Bolsa Família. Nós, né, achamos um absurdo tudo isso, porque Ferrazio Vasconcelos tem 22 mil, um pouco mais de 22 mil alunos inscritos e matriculados na rede municipal de ensino e achamos uma disparidade, desigualdade social. A Constituição Federal garante amparo a todo cidadão, todo cidadão tem que ser tratado com igualdade. O ECA, que é o Estratuto da Criança e do Adolescente, veda qualquer tipo de disparidade, de desigualdade, de tratamento, principalmente com aluno. Você imagina um aluno que é matriculado na rede municipal de ensino e o coleguinha vizinho dele fala assim, vou lá buscar minha cesta de alimentos que a Prefeitura vai dar. Aí o outro aluno que não é do Bolsa Família fala, ué, você vai ganhar e eu não? Você acha que esse aluno vai entender isso? Que ele é inscrito no Bolsa Família e que o outro não é? Óbvio que não. Isso causa frustração para a criança, causa um impacto negativo na vida da criança, causa trauma e por conta disso nós ajuizamos uma ação popular, pedindo para que o juiz e o Ministério Público determine que a Prefeitura ampliasse esse atendimento para todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino. Quando a Prefeitura tomou conhecimento disso, ela logo tentou tornar público para amenizar o impacto, que é um impacto negativo. A população ter conhecimento disso, porque a verba que caiu lá na Secretaria de Educação é dos alunos matriculados. Essa verba é uma verba chamada carimbada. Ela não pode sair do caminho. O destino final dessa verba é quem? Os alunos. Não está tendo aula por quê? Porque o prefeito decretou, não é pela vontade do aluno. A vontade do aluno é estar na escola. E, com isso, a Prefeitura agora vai ter que entregar essas 22 mil cestas, porque já tem o processo correndo. Só que tem um detalhe, eles estão tentando transparecer que está entregando, mas, na prática, como você acabou de dizer, isso não vem ocorrendo. Eles estão andando a pastos de tartaruga. Esse processo começou no dia 10 de abril. Hoje já é dia 28 de abril. Então, já tem 18 dias. A Prefeitura já teve esses 18 dias para montar uma equipe de emergência, para atender essas pessoas e assistir hoje de manhã a TV Cenário, que eles estão montando, porque não é fácil, que são 22 mil alunos. Espera aí. Quem tem fome tem pressa. Os pais estão com fome, os alunos estão com fome. Não tem dinheiro, não está trabalhando. Então, eu vejo isso com desprezo, desprezo para a população de Ferraz, com desdenho, falta de amor ao próximo. Mas eu quero dizer para você, pai, mãe que me assiste e que vai nos assistir depois, você que tem filho matriculado na escola municipal de Ferraz de Vasconcelos, você tem direito a uma cesta de alimentos. Você não está pedindo favor, viu? você tem direito. Se a prefeitura não entregar essa cesta de alimentos para os seus filhos, e detalhe, Fernando, se ela tiver um filho, uma cesta. Se ela tiver dois filhos, duas cestas. Ah, ela tem dez filhos, ela tem direito a dez cestas. É uma cesta, uma cesta de alimentos por aluno matriculado. Ah, mas eu tenho 40 anos e eu estudo no EJA. está matriculado na rede municipal de ensino? Estou. Tem direito também. Então, exija a sua e nós vamos fiscalizar. bom, eu gostaria de saber sobre algumas coisas que você vem mostrando, né, sobre a fiscalização mesmo, se você puder me falar, como que anda a fiscalização dos postos de saúde, sobre a Secretaria da Saúde, porque eu mesmo, né, sou portador de deficiência física, venho ligando para a Secretaria para poder me orientar sobre a COVID, sobre, né, qualquer coisa que seja na cidade, e a Secretaria não atende, não, sabe, não dá para nenhum. Aí eu te pergunto, e se eu estiver com COVID? Como que eu vou saber que eu estou com COVID se eu não, se não vier e fazer um teste em mim? Finalizou? Finalizou a pergunta? Vamos lá. Bom, eu, esses dias eu tenho recebido também muitas denúncias no meu celular, né, de moradores que estão reclamando que agora não, já não tinham acesso antes, agora não tem mesmo, né, parece que eles aproveitam do caos para poder prejudicar ainda mais a vida do munícipe. Os postos de saúde, nós já sabemos, nós temos um secretário de saúde de merda, esse cara é atolado em processos, ele já vem chutado de outras cidades, responde vários processos por improbidade, desvio de dinheiro público, como secretário de saúde de outras cidades. Aí pegaram esse lixo, né, que é um lixo, esse cara é um lixo, e trouxeram esse lixo para Ferraz de Vasconcelos porque tem vereadores, viu, que amam ele, né, eles amam ele, os vereadores, sabe por quê? Porque mama, mamam, eles mamam a teta, eles não estão preocupados. Gente, é o que eu venho dizendo, Fernando, é triste ouvir isso de vocês, né, muito triste, eu não vejo nenhum vereador, pré-candidato, né, pré-candidato, que brilhe contra esse sistema corrupto. Não é fácil, viu? Eu não saio mais à noite, eu não tenho vida mais, eu ando olhando para trás, eu não sei o que pode acontecer comigo, pode ser que amanhã eu não esteja mais aqui, mas eu vou continuar lutando por esse viés. Eu gostaria muito de poder chegar num posto de saúde hoje e ser bem atendido. É dignidade da vida humana, é direito do cidadão, nós estamos invertendo valores, mas parece que se chegar lá no posto de saúde e pegar uma Neusaldina, um Doril vai, tá tudo bem, ah, ele me entregou um Doril, ah, palmas para o prefeito, peguei um Doril, pelo amor de Deus, gente, vocês têm noção de quanto de dinheiro, né, de repasse que vem para a prefeitura, para a saúde? São uma das maiores pastas, né, programas e mais programas do governo federal, e aí só tem arranjo, já passou toda a hora disso acabar aqui em Ferraz. Chega de político de cabresto, esses políticos que as pessoas põem debaixo do braço, sabe, e que depois levam para as urnas por conta de 50, 100 reais, o resultado é quando você vai lá no posto de saúde e não tem médico. Eu lamento muito se a situação para quem já anda, para quem não tem problemas, está difícil, imagine para as pessoas portadoras de deficiência, né, que necessitam de ajuda, ainda mais, que não têm apoio. Se você liga na prefeitura agora, não consegue falar, não tem um telefone emergencial, Fernando, eles deviam ter disponibilizado um telefone emergencial para as pessoas portadoras de necessidades, deveriam ter disponibilizado, como eu disse, um veículo, né, apropriado, apropriado, né, para auxílio a essas pessoas e deveria, nesse hospital de campanha, ter ali um local somente para elas, porque já tem dificuldade, é como você disse, né, como é que vai sair a pessoa que necessita de ajuda, o cadeirante, por exemplo, e ainda tem que levar o acompanhante, quer dizer, nós não temos gestão pública, o desdeixo é gigante, e a única coisa que nos resta neste momento é pedir para que Deus abençoe a vida das pessoas dessa cidade e pedir também que ilumine a cabeça deles na hora da escolha, né, do próximo, porque não adianta ficar chorando, é que eu venho dizendo, não adianta chorar no Facebook, o Facebook não resolve nada, o Facebook não vai trazer médico, não traz remédios, né, não vai fazer o servidor te tratar com respeito, porque eu duvido, você que cai me assistindo, quando vai no posto de saúde é bem tratado? A grande maioria se queixa, então tem que acabar com isso, funcionário público, funcionalismo, eles escolheram estar ali para prestar serviço para o povo, não é? Então tem que tratar o povo com respeito, tem que dar resposta para o povo, é isso que eu penso. eu gostaria também de saber se você, como pré-candidato, como outros pré-candidatos que tiveram já assistindo e quiser também falar, estão fiscalizando, vou dar um exemplo aqui, as ambulâncias, as coisas, porque no nosso normal já são precárias, imagina agora com a Covid. É, nós estamos limitados, né, a bem da verdade eu não tinha que estar fazendo fiscalização nenhuma, esse é o papel dos vereadores eleitos, eles são eleitos para isso, mas a gente vê que na prática não acontece, por isso que tem algumas pessoas aí ativistas, né, eu, por exemplo, o Gustavinho da página Salve Ferraz, que também faz isso, inclusive seria interessante depois se você quisesse entrevistar ele que também é pré-candidato, o Davi, né, Davi FQN faz isso também, a gente tem o Eris, são algumas pessoas que estão preocupadas de verdade com a população, só que esses candidatos, os pré-candidatos que estão vindo agora, eles sempre saem em desvantagem, né, por quê? Porque os que já estão no poder têm uma facilidade muito grande, né, eles vêm com a máquina na mão, né, aquela dinheirama, aqueles 50 reais que eu falei, falei agora há pouco, vou falar de novo, só que esses 50 reais vai servir para você ali naquele momento, não compra nenhuma cesta básica, imagine você ficar depois 4 anos sofrendo por conta de 50 reais, então, povo, o que eu venho dizendo, na hora que vocês forem lá, né, quando chegar todo esse pleito eleitoral próximo, e que eles chegarem com essa conversa fiada de 50 reais, pega os 50 reais que é teu, é teu o dinheiro, sabia? Tirar o dinheiro do seu bolso sem você saber, pega esses 50 reais, e aí o aliciador, isso é crime, aliciar, crime, crime eleitoral, o aliciador que fizer isso com você, e aí você fala assim, não, o vereador, sei lá quem for, né, eu vou votar no senhor, pode ficar tranquilo, e na hora de votar, porque ele não vê, eles falam que vão colocar a câmera escondida, tudo conversa mole, isso é crime, vai lá e vota na esperança, na mudança, deixa ele chorando, ficaram 4 anos ganhando 13 mil de salário, mas o Aparecido Marabras disse que tem um chapéu encantado rodando por aí, eu não sei o que quer dizer isso, porque o Aparecido Marabras também não fala, seria um momento bom para ele falar, meter a boca, falar que porcaria é essa do chapéu encantado, detalhe, viu, Fernando, nós tivemos um, pela primeira vez na história de Ferrazio Vasconcelos, um vice-presidente da Câmara renunciou ao cargo, viu, nós achamos isso muito estranho, o vereador Renatinho se liga e renunciou ao cargo de vice-presidência, né, ele não falou abertamente o que aconteceu, mas deu conotações de podridão dentro daquela Câmara e isso, mais uma vez, chateia e assusta a população ferrazense. Edson, você poderia me falar o que te levou a ver candidato a pré-candidato no caso a vereador de Ferraz? Eu sou pré-candidato, né, porque eu não aguento mais assim como a população inteira, é o que eu digo, olha para trás, você tem que estar me assistindo, faz uma pergunta, o meu político me representa? Se ele te representa, maravilha, vota nele, continue com ele, parabéns para você, só que para mim não me representa, eu cansei, eu cansei, eu não aguento mais, é triste para um cidadão como eu, por exemplo, que não posso fazer muita coisa neste momento, receber como eu recebi hoje um áudio de uma moradora chorando, porque está com fome, né, quem tem sensibilidade não vai gostar disso, para eles que são políticos natos, eles já estão acostumados, então para eles só é mais um, só que para mim não, para mim é uma pessoa necessitada, precisa de ajuda, eu não vi a Câmara Municipal de Ferraz, tem 17 vereadores, eu não vi os secretários municipais, eu não vi o prefeito e nem o vice abdicando dos salários, se nós tomássemos os salários de todos, compraríamos milhares de cestas de alimentos, conseguiríamos ajudar esse povo que está com fome, fome, está entendendo o que eu estou dizendo? É fome, comida, nutrição, criança dentro de casa, né, porque não tem o que fazer, e aí, eu quero puxar uma deixa na pergunta anterior, que você disse com relação à plataforma de estudos, né, a prefeitura no dia 30 de março, salvo me engano, 23 ou 30, mas em março, retirou nas redes sociais que iria disponibilizar uma plataforma de estudo para os alunos, né, matriculados na rede municipal de ensino, pergunta se eles fizeram isso, não, eu tenho uma filha matriculada na escola municipal, eu não recebi a cesta de alimentos dela, eu não tive acesso a nenhuma plataforma digital, ou seja, esses caras são uns vagabundos, e eles não fazem nada para ajudar o povo dessa cidade. É isso, eu gostaria, eu não sei se você ficou sabendo, mas aqui na minha, na minha vila, houve um assalto, do GCM, que roubou a moto, que tentaram roubar a moto e o GCM fez a apreensão dos menores. Eu gostaria de saber se, o que que você acha que a prefeitura poderia fazer para amenizar esses crimes na cidade que era alarmante, principalmente agora, na pandemia, que abaixo da minha rua, que eu moro aqui na Vila Margarida, tem até racha, e você liga na GCM, você liga na PM, ou ninguém atende, ou não fazem nada. A prefeitura, o prefeito, esse prefeito foi o prefeito que andou para trás. Nós só temos duas viaturas da Guarda Municipal. Aí, você imagina, nós temos 220 mil habitantes na cidade, uma cidade populosa como o Ferraz do Asconcelos, cidade taxada hoje, cidade taxada por cidade de renda mínima, onde as pessoas têm pouca, onde a palavra correta tanto a renda per capita da população é baixa, o que vai acontecer com os jovens que não têm nenhum amparo cultural, não têm nenhum apoio da prefeitura, nenhum programa de apoio? Fala para o crime, felizmente. É lamentável dizer isso daí. Fala para o crime. Falta de opção, falta de apoio, falta de apoio da família, da prefeitura, não temos nada, nenhum programa de assistência a essas famílias, a esses jovens. E aí, é aquele ditado, mente vazia, oficina do diabo, vai para o crime, vai para o crime, vai tirar a vida, ceifar a vida de pessoas, de cidadão de bem que saem para a rua para trabalhar, grande maioria acaba se envolvendo com entorpecentes, e a guarda municipal, até que tem um efetivo, a gente tem efetivo de guardas municipais na cidade de Ferraz do Asconcelos, mas não tem apoio, não temos viaturas, temos duas viaturas para atender a cidade inteira. Como é que atende isso, principalmente agora em questão de pandemia? Quase que impossível, né? Sabemos que está tudo paralisado, e com isso a bandidade, a bandidade, ela reina. Mas, quero dizer que os guardas municipais são pessoas preparadas, pessoas preparadas, são pessoas de bem, conheço até alguns, que tentam fazer o seu papel de acordo com o que lhe é oferecido, né? Quem tem que oferecer subterfúgios e meio e caminhos para eles trabalharem é o prefeito. Inclusive, tem um concurso onde outros agentes, né? Parece que passaram na cidade e estão esperando ser chamados, enfim, deveria aumentar a tropa da guarda municipal, colocar mais viaturas nas ruas, porque aí a gente ia ter aquela sensação de tranquilidade, de poder ir e vir sossegados, saber que está protegido, mas não vai acontecer, faltam meses para a próxima eleição. A verdade é que esse prefeito está louco para acabar logo, porque ele está brincando, ele está brincando de casinha. Ele fez um puxadinho da prefeitura e brinca de casinha, brinca com a vida de 220 mil habitantes, como se isso fosse engraçado e a gente não acha graça nenhuma, né? Mas é o que eu venho dizendo, a teta dessa cambada, dessa corja, está chegando ao fim. Eu gostaria de saber assim, eu, como uma pessoa com deficiência, né? tenho que sempre procurar tratamento fora da região, porque na região não tem o aparo para a pessoa com deficiência. Aí eu te pergunto no seguinte, não é obrigação do município a dar assistência sobre veículos para que a pessoa possa chegar no tratamento? porque toda vez que eu mesmo procuro a Secretaria da Ambulância, procuro outras secretarias insuportáveis, né? Por meio de transporte, eles falam você está fazendo esporte, mas porque você é atleta e não por questão de saúde. Mas eu comecei como saúde, como você está vendo, eu sou obeso, então eu comecei por obesidade. Se a decorrer com isso eu conseguir virar atleta, vir atleta, é outra história, mas inicialmente foi tratamento de saúde. Aí eu te pergunto assim, você não acha que a prefeitura tinha que fiscalizar esses órgãos e tomar uma atitude sobre isso? É o que eu disse, vou repetir, falta fiscalização, falta boa vontade. Se fiscalizar, a coisa anda. Se vai, a prefeitura vai participar de uma licitação, por exemplo, seja ela qual for. Se fiscaliza, se a empresa vencedora que vai prestar serviços para o erário para a prefeitura vencedora apresentou preços condizentes com a realidade, claros e transparentes, o negócio funciona. E com a saúde é a mesma coisa. Se tiver fiscalização, funciona. se tiver um gestor que fala assim, escuta aqui, está vendo aquele ali? Ele é cadeirante. Está vendo aquela lá? Ela é doente. Eu quero que trata todos com igualdade, com amor, com carinho, porque senão, você não vai trabalhar aqui na ambulância. É simples assim. Se eu receber no meu gabinete uma reclamação sua, eu vou te mandar embora. Acabou. a pessoa tem que saber que ela está ali para prestar serviço. Então, tem que funcionar. Tem que ter planos de apoio. Eu vou repetir. Planos de apoio para pessoas com deficiência, planos de apoio para aquelas pessoas que não conseguem, que são enfermas, acamadas em casa, que é aquele médico da saúde que deveria, deveria atender frequentemente nas casas e a gente sabe que isso não acontece. Nós tivemos um caso de um menino aí da Vila Margarida que ele respira por meio de um de oxigênio, aquele tamborzinho de oxigênio e tinha meses que os enfermeiros não estavam indo na casa dele para aplicar vacina. Aí nós tivemos que fazer um barulho nas mídias sociais para a prefeitura ir. Quer dizer, só funciona no tranco? Não pode. O povo não pode se acomodar. Parem de achar que se fizer um pouquinho tá bom. Não, tem que fazer 100%. São pagos para isso. Você que trabalha, trabalha na empresa privada, por exemplo, se você for voltar do trabalho e não levar um atestado médico, você pode ser demitido. Você pode levar uma advertência, você pode levar uma suspensão. Por que os funcionários da prefeitura não fazem o mesmo? Tem que agir com rigor. O gestor tem que cobrar. E nós vamos continuar fiscalizando, porque eu sou cidadão, eu tenho o título de eleitor de Ferraz, eu moro em Ferraz já há quase 19 anos, né? Então, nós vamos continuar cobrando. Eu desejo uma cidade justa, digna, uma cidade onde a saúde tenha alcance para todos, uma cidade onde eu vou brigar, né? Para que filho de político tenha que estudar em escola municipal, assim como a minha filha estuda, porque só estudando lá é que a gente sabe a deficiência que é. Porque se todos os filhos dos políticos estudassem lá, certamente eles iam fazer algo para melhorar, mas não fazem. Então, nós temos que continuar o quê? Brigando, lutando, né? Tentando animar a população a depositar ali o seu voto, porque na eleição passada, Fernando, 30% da população não quis votar. Isso é preocupante, é muita gente. Esses 30% não quis votar porque não acreditam mais em ninguém. Então, precisam resgatar a cidadania desse povo, resgatar a vontade, o desejo de falar, não, ainda há uma esperança. Edson, quando foi trazido para Ferraz o carro, que seria o carro atente, né? Da prefeitura, prometeram dois carros. Até então, eu só vi um, né? No município, e esse um, ele leva para o pessoal da Diális, né? Que diz que seu cadeirante está bem e tudo mais devido fazem o Diális. Só que aí eu te pergunto assim, e nós, portadores de deficiência física, cadeirantes, por que não podemos também pegar? Porque a prefeitura não contrata mais um carro, né? Para fazer o balanceamento de quantas cadeiras tem na cidade para que todos sejam transportados corretamente, até porque ele tem uma ordem judicial que eu não posso ser transportado em carro, eu tenho que ser transportado na cadeira devido à minha coluna, né? como também você já previsou um vídeo meu feito de reclamação sobre maú transportado pela prefeitura, como também denúncia minha de elevador da nossa estação que não estava funcionando. E aí a prefeitura nunca vai resolver esses nossos problemas? É o que eu venho dizendo, vou repetir, falta amor, boa vontade, né? Chegar, fazer a coisa acontecer e chegar no, vamos dizer assim, consumidor final, quem é o consumidor final? Você, o cidadão. a prefeitura nada mais é do que isso, ela presta serviços para você, cidadão, paga imposto, né? Que mora, que contribui, que na hora de votar eles veem, eles veem você como uma pessoa, né? Eles vão te pedir seu voto e na hora de colocar o negócio na prática a gente vê que o desdenho, que a má vontade impera. Nós precisamos, nós precisamos de verdade, como eu disse, ter pessoas que amem pessoas. o dinheiro vem, esses 5,3 milhões que vão ser investidos no hospital de campanha poderiam ser destinados a um hospital fixo ou poderia, por exemplo, como eu disse, ter aquisição de UTIs móveis. Daria para comprar as 60 viaturas de UTIs móveis completas, né? 60. Quer dizer, seriam muito mais do que as 50 que eles estão alugando, alugando. Depois, acabou. Mas eles não estão preocupados com isso. O que eu posso dizer é o seguinte, eu vejo, mais uma vez, com muita tristeza, espero que as pessoas portadoras de acessibilidade que estejam nos ouvindo, né? Façam reflexões na hora de escolher o seu candidato, saber se, de fato, foi representada nesses últimos quatro anos, porque depois não adianta chorar. É o que eu digo, não adianta chorar. O Facebook não vai resolver o problema de ninguém. precisa ter pessoas que... Mas também da política, né? É, precisa ter pessoas que, de fato, representam e que você, vamos supor, passei mal, meia-noite, o Fernando está ligando, tem que atender. Se está na vida pública, tem que atender, porque o povo precisa, é nesse momento. Então, nós temos que dar uma resposta. E nós vamos continuar, como eu disse, já estamos fazendo o papel de fiscalizador, vamos continuar fiscalizando, porque todo cidadão, não importa se eu sou vereador, deixei de ser, ele tem direito a acesso, né? O artigo 37 da Constituição Federal garante isso ao cidadão e nós vamos continuar fiscalizando, a prefeitura tem que prestar contas, quaisquer dúvidas que pairarem sobre a população de Ferraz, nós vamos lá atrás para querer saber o que eles estão fazendo e o que eles vão fazer. Bom, gostaria de agradecer a você pela entrevista, ter nos recebido. Pessoal, vou deixar bem claro aqui, não estou apoiando o decante de dados nenhum, não estou apoiando o Edson, não estou apoiando fulano ou apoiando o Ciclano, porque eles estão atacando que eu estou apoiando fulano, estou apoiando o Ciclano, não estou apoiando ninguém, porque o meu papel é trazer formação para a cidade, é trazer propostas dos candidatos para que vocês saibam em quem vocês estão votando e o porquê estão votando, né? Eu sou, sim, ativista da pessoa com deficiência, eu levanto uma bandeira, sim, já disse, para a pessoa com deficiência, né? Que eu faço parte do Molita Neles, quero agradecer também ao pessoal que me fez o convite para participar da bandeira, né? Que a bandeira se iniciou em Osasco e estamos pelo Brasil todo, mas não é por isso que eu estou apoiando Ciclano nem por isso que eu estou apoiando fulano, eu estou neutro referente aos candidatos, eu sou apenas a boca de vocês, fazendo pergunta para eles, tudo bem? Edson, muito obrigado por ter aberto a sua casa para nos receber, mesmo que seja pela tela, quero também agradecer a todos que nos acompanharam, né? Eu também gostaria de saber se tem alguma rede social que possam te procurar para tirarem mais dúvidas que não deu para tirarem aqui na entrevista, tem Instagram, eu vou falar agora, bom, pessoal, quero agradecer, Fernando, obrigado pelo convite, espero que nós tenhamos conseguido, que nós conseguimos, né? Transparecer o que nós pensamos, a nossa luta em defesa do povo dessa cidade, agradecer, né? Eu quero agradecer aqui as milhares de mensagens que eu venho recebendo todos os dias nas minhas páginas, eu tenho no Facebook os perfis Edson Vander 1, Edson Vander 2, Edson Vander 3, eu tenho a minha fanpage que é o Balança Ferraz, eu tenho a minha fanpage do Facebook que é o Edson Vander Oficial, tenho também o meu Instagram que é arroba Edson Vander Oficial, né? Então, quer dizer, quem quiser falar comigo, meu WhatsApp está nas minhas páginas, pode me adicionar, a gente vai lá tirar todas as dúvidas, né? E o que puder fazer para estar ajudando e sendo a voz desse povo, a gente vai ser. Um beijo carinhoso no coração de todos, Fernando, mais uma vez, muito obrigado, tenha um bom dia uma semana abençoada. Um beijo, pessoal, fiquem com Deus. E quero fazer o convite de todos esses que vieram pelo Edson assistir, a curtir nossa página para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece em Ferraz de Vasco Celos, e ir lá no meu canal no YouTube, se inscrever, comentar e compartilhar, porque esse vídeo irá para o canal, né? Pessoal, fiquem todos com Deus, que a semana de vocês seja abençoada, a sua também, Edson, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, fiquem todos com Deus e fui! Tchau! Tchau!